No vídeo postado nas redes sociais, o pai, emocionado, faz um desabafo. Justiça precisa ser feita, porque hoje meu filho amanhã pode ser o seu. O filho dele, o universitário Isaac, de 21 anos, teria sido agredido por um motorista de aplicativo em Anápolis na madrugada desta segunda-feira. Isaac estava no centro da cidade com duas amigas quando chamou uma corrida por aplicativo. No meio do caminho, uma das passageiras passou mal e vomitou dentro do veículo. A partir daí, o motorista teria ficado revoltado, começado uma discussão e até mandado jovens descerem do carro. Eles chegaram até oferecer 400 reais pela limpeza do veículo. Mas, segundo o relato, o motorista não aceitou e partiu para a agressão. Ele botou os passageiros para fora do carro, eles começaram a andar, ele perseguiu os passageiros. Em algum momento, a irritação dele não foi o suficiente, ele desceu, ele agrediu a cabeça do meu filho. Com esse porrete que ele deixou no lugar, na tentativa, os meninos tentando correr, ele tentou atropelar uma das moças. Pessoas que estavam na praça socorreram para ajudar. Antes de ir embora, ele ainda ameaçou que tinham pessoas armadas chegando e que ele ia em casa buscar arma para voltar para matar meu filho e as moças. Depois de passar por atendimento médico, Isaac foi para o IML fazer exame de corpo de delito. O jovem voltou a passar mal e foi levado mais uma vez para uma unidade de saúde. A família registrou um boletim de ocorrência. As meninas que estavam com Isaac estão abaladas, mas sem ferimentos. O pai do jovem pede justiça. Essa história, ela precisa deixar uma lição para a sociedade, que toda maldade precisa ser combatida por pessoas de bem. Eu recebi inúmeras pessoas no meu Instagram contando histórias absurdas sobre comportamentos de motoristas de aplicativo. E a injustiça a qualquer pessoa é a injustiça para todas as pessoas. Você quer que ele seja preso, que ele pague por isso? Eu quero que ele pague por esse crime na forma da lei. Eu acredito e eu interpreto isso como uma tentativa de homicídio. Porque o que ele fez na cabeça do meu filho não é quem estava tentando se defender, nem uma lesão corporal. Eu vou mostrar para vocês o celular do meu filho, com a mesma intensidade que ele bateu no celular, ele bateu na cabeça do meu filho.